Olá, meus queridos! Aqui é o professor Tales e estamos de volta aqui com a semana 3 do volume 5. Vamos falar um pouco sobre literatura de Cordel. Antes da aula, galera, não esquece de se passar nas nossas redes sociais. Não esquece também aqui no Instagram, se você não é inscrito ainda, gente, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho de notificação também, beleza? Então, bora pra aula! Bom, gente, a literatura de Cordel, na verdade, o Cordel, ele é um livre, livreto pequeno, geralmente ele está escrito em rimas, ele vai contar uma história. Essas histórias, elas misturam a realidade com um pouco da tradição da região, da cultura e tudo mais. Então, eles fazem uma mistureba de fantasia e de ficção com o mundo real. Inicialmente, no seu processo, vamos dizer assim, de origem, era uma arte que era feita totalmente à mão. Tinha um processo de produção que usava a da xilogravura para imprimir tanto texto quanto ilustração, que vai entender o que é xilogravura mais à frente. E atualmente, vários cordelistas colocam outras técnicas, como, por exemplo, a tipografia e a fotocópia. É muito mais fácil você usar uma máquina de escrever, ou então, melhor ainda, se você tiver uma gráfica. Porque, muitas vezes, isso torna mais fácil de você produzir, torna mais fácil de produzir em larga escala. Mas mesmo fazendo dessa forma, com gráficos e tudo mais, eles tentam usar as características originais das obras. O estilo original e tudo mais. Além de escrever essas histórias em rima, vários desses cordelistas, eles ilustram e vendem as suas próprias produções nas filas livres. E chamam cordel, porque é a forma como eles vendiam. Eles penduravam em barbantes, cordas ou cordéis, e deixavam lá pendurado, e a galera ia lá pegando e pagando. Então, por isso, se chama literatura de cordel. Em várias regiões do Nordeste, é possível encontrar esse tipo de literatura, mas não só lá. Isso se espalhou por vários lugares. Porém, é muito tradicional deles. Principalmente porque eles têm vários contadores de histórias, vários poetas, assim, muito marcantes. E, além de estar presente nas feiras, fica presente, muitas vezes, nas ruas de centros históricos, nas praças também. E é bem interessante, porque o cordel, ele se aproxima, muitas vezes, do teatro popular. Principalmente daquele teatro popular do humanismo ali. Então, quem já viu, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, é um teatro, assim, que ele brinca muito com umas temáticas de visão de mundo, né, da... Realmente, de uma forma um pouco mais popular, que você vai rir, que você vai entender um pouco, né, sobre as angústias dessas pessoas, os pecados delas e tudo mais. E aí, a gente tem, né, a releitura dessa obra, né, brasileira, do Ariano Sassoni, que é o Alta Compadecida, né, que brinca bastante com essa coisa também do teatro popular. E o cordel, né, ele se aproxima muito disso. Porém, né, ele vai ter a diferença, que no geral ele vai ter muitas rimas também, né, e ele vai trabalhar uma tradição um pouco mais local, né, o Alta Compadecida trabalha uma coisa mais geral, né, que é a questão do cristianismo, né, que é a religião oficial do Brasil. Bom, gente, aqui a gente vai ter primeiro, defina cordel, né, algo bem simples, e depois pede, né, pra que a gente, né, se a gente fosse escrever, sobre o que a gente escreveria, né, na nossa cidade. Então, esse é o número dois, galera. Já vou falar aí, ó, deixa um biscoitinho pra gente, né, coloca aí nos comentários, né, o que que... Sobre que tema você falaria, né, sobre o que que tem de interessante na sua cidade, pode ser uma lenda urbana, né, pode ser qualquer coisa. Não vale falar, ah, mas na minha cidade, pessoal, não tem nada de interessante. Não, tem alguma coisa, pesquisa, não seja preguiçoso, né, você vai achar alguma coisa legal aí, beleza? Então, pode aí contribuir conosco pra essa discussão da atividade dois. Mas agora vamos pra definição de cordel. Bom, gente, o termo cordel, né, ele vem de... da herança portuguesa mesmo, né, porque o nome cordel vem, né, de corda, tá? É uma manifestação que foi introduzida pelos portugueses no Brasil, né, no final do século XVIII. Na Europa, isso apareceu muito, muito antes, apareceu lá no século XII, beleza? E foi se popularizando no Renascimento. Por quê? Porque os caras, eles produziam suas histórias, eles queriam contar sobre as lendas, sobre os feitos, sobre, né, os monstros e tudo mais, e eles produziam isso, isso era antigo, né? Só que como, né, no Brasil você demorou pra ter uma sociedade, de fato, principalmente uma sociedade letrada, letrada, então isso foi aparecer só lá nos anos de 1700 aqui no Brasil. É natural, né, a gente passou aí pelo menos dois séculos, né, com o pessoal totalmente letrado. Até hoje a gente tem um analfabetismo funcional enorme, né, então você imagina no ano de 1700, né, então por isso que demora um pouco mais, né, e os poetas, eles vendiam os trabalhos nas feiras, né, e com o passar do tempo, né, com rádio, TV, a popularidade foi caindo um pouco, né, porque é o tipo de coisa que acabou sendo adaptado pro rádio também e tal, né. E as principais características desse tipo de obra, né, é uma tradição literária regional, ela vai com, não contra, desculpa, em oposição à literatura tradicional, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que eles não vão trabalhar tanto os temas que a literatura canônica trabalha. Por quê? Porque eles estão querendo falar um pouco mais, né, de aspectos específicos da sua região e de dramas mais específicos daquelas pessoas. E uma coisa canônica, ela costuma ser um pouco mais universal. Essa coisa tradicional costuma ser mais universal mesmo, então, por isso. Gênero literário em versos, então, né, sempre versificado, como se fosse uma prosa poética, né, temas populares da cultura popular brasileira, né, já repetimos isso algumas vezes, linguagem popular, oral, regional e informal, né, então a linguagem sempre vai ser uma linguagem bem popular mesmo. Em relação a essa linguagem, né, a gente tem algumas coisas interessantes também. Tem um uso muito grande de humor, ironia e sarcasmo, né, então você vai sempre fazer algumas críticas ali, né, em torno, né, desses temas. E os temas são desde o folclore, né, nosso, até a religião, temas profanos, questões políticas, né, episódios históricos, seriedade social e mais uma diversidade de outras coisas, né, e novamente, né, a questão da métrica e da oralidade, que é muito importante. Então, você consegue realmente imaginar ali como se o cara estivesse falando mesmo aquelas coisas. Então, galera, olha só, aqui a atividade 3, né, ela vem falar sobre a técnica de ilustração do cordel, que é a xilogravura, que basicamente, o que é a xilogravura? A xilogravura, o pessoal pegava um pedaço de madeira, né, carvava esse pedaço de madeira com um prego grande, um martelo, ia batendo, ia fazendo, né, os traços, e depois eles colocavam uma tinta preta e prensavam num papel, como se fosse uma prensa mesmo, uma gráfica, só que feita de madeira e papel, né, só que aí, né, o interessante é que ele tem que fazer um negativo. Então, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, o que tá de preto ali é onde ele não encostou, né, é onde ele não carvou, o que tá de branco é o que carvou, porque fica, né, em alto relevo, o que tá em alto, ou fica em baixo relevo, o que tá em baixo relevo não aparece, por isso que é branco, né, o que tá em alto relevo, ele não vai mexer, né, ali com o... né, ele não vai carvar. Aí, galera, aqui eu deixei uma sugestão de como vocês podem fazer essa xilogravura, e pra vocês também compartilharem com a gente. Bom, galera, os materiais são bandejas de isopor, tá, essas bandejas de mercado mesmo, de frango ou qualquer coisa, folha de papel colorido, rolo de pintura pequeno, às vezes não precisa do rolo, tá, às vezes só com pincel você já consegue fazer, beleza? Então, se você for bem cuidadoso e colocar, né, a tinta às vezes num local espalhado, assim, colocar a bandeja de isopor e tirar também funciona, um lápis preso, tesoura, né, sem ponta aí, pra vocês não se machucarem, né, e uma tinta guache aí da cor que vocês quiserem. Então, basicamente, você vai recortar as bordas da bandeja, né, porque você vai precisar só da parte, né, plana, então você vai recortar a parte que tá na diagonal, né, algumas já não vai ter água, né, como, por exemplo, as de frios, então isso vai ser mais fácil. Aí você vai desenhar, forçando bastante o lápis pra afundar o isopor, né, então, se você for escrever, você tem que lembrar de uma coisa, a letra ela vai ficar invertida, porque isso vai fazer a xilogravura, beleza? Aí você vai ajustar as bordas da placa, né, pra que o desenho fique numa moldura bacana, né, pra, depois que ficar estampado, você vai escolher a cor, passar o rolinho na placa de isopor, cobrindo a superfície inteira, né, e depois, né, você vai virar, né, o isopor na folha de papel e fazer pressão, né, pra transferir o desenho pra folha de papel. Depois que você, né, fizer pressão ali um pouco, né, você vai tentar tirar o isopor ali com cuidado, né, pra não borrar o desenho, esperar secar e vai tá pronto, beleza? Essa atividade, gente, eu fiz com meus alunos aí de sexto, sétimo ano, tá, então, é fácil, tenho certeza que todos vocês aí conseguem fazer, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula, deixe aquela curtida se você gostou, deixe um comentário aqui bacana também, principalmente, se você conseguiu fazer a sua xilogravura, se você puder compartilhar com a gente aqui, ou compartilhar no Instagram, pode me marcar, pode marcar o School Online, que eu vou ficar muito feliz de interagir com vocês lá, beleza? Então, espero que você tenha uma ótima semana de estudos, a gente se vê no próximo vídeo.